Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo no canal, nesse vídeo pessoal vim trazer o novo aplicativo do cartão Casas Bahias você usava esse aplicativo que está aqui na tela, pois ele foi desativado, com certeza você já está sabendo que foi desativado então vim mostrar aqui para vocês o novo aplicativo, certo? e como fazer o acesso quando você acessa o aplicativo, aparece essa mensagem dizendo que foi desativado e você precisa instalar o novo aplicativo às vezes você clica em acessar, já ir para o outro aplicativo e não dá certo eu indico você ir manualmente na loja de aplicativos do seu celular e fazer o download vou mostrar agora como se faz, esse aplicativo pessoal pode tirar do seu celular, pode desinstalar primeiro passo, você precisa ir na loja de aplicativos do seu celular na Play Store ou na App Store, certo? você vai abrir a sua loja de aplicativos no campo de busca, coloque Bradesco Cartões é esse aplicativo que eu estou marcando pessoal, certo? Bradesco Cartões você vai fazer o download desse aplicativo, depois de ter feito o download, você vai clicar em abrir pessoal, se você tem um outro cartão do Bradesco, além do cartão da Casas Bahia você consegue fazer o acesso do seu cartão Casas Bahia no aplicativo do seu outro cartão Bradesco com esse aplicativo você tem acesso a todos os cartões Bradesco clicou em abrir o aplicativo, vai vir essa tela aqui você vai digitar seu CPF nesse campo digitou seu CPF, você vai clicar em entrar nesse campo você vai digitar o seu nome não precisa ser completo pessoal, se você quiser pode colocar completo não tem nada, mas você também pode colocar só o primeiro nome digitou o seu nome, você vai marcar essa caixinha onde eu estou marcando você marcou a caixinha, agora você vai clicar em continuar aguarde um pouco agora preciso tirar a biometria facial ou seja, você vai tirar uma selfie do seu rosto clique em ok, vamos lá é preciso permitir que o Bradesco tenha acesso a sua câmera então você vai clicar em ok agora vai abrir a câmera do seu celular aponte para o seu rosto certo? você vai seguir as orientações da câmera aguarde um pouco agora nessa tela pessoal no primeiro campo você vai digitar o seu número de telefone no segundo campo você vai digitar o seu e-mail certo? digite o número de telefone no primeiro campo e e-mail no segundo campo depois que você entrar no aplicativo você pode mudar essas informações como o número de telefone e e-mail certo? digitou o número de telefone e e-mail clique agora em continuar aguardem um pouco próximo passo você precisa criar uma senha de acesso de 4 dígitos você vai criar uma senha no primeiro campo vai repetir ela no segundo campo são 4 dígitos lembrando que essa senha pessoal não é a senha para o seu cartão é a senha para fazer login no seu aplicativo Bradesco Cartões certo? só é para apenas acessar o aplicativo do seu cartão criou uma senha no primeiro campo repete ela no segundo campo e agora você vai clicar em criar senha aguarde um pouco logo em seguida vem essa guia perguntando se você quer permitir as notificações do aplicativo no seu celular pessoal, essas notificações que eu falo é sobre compras, saques, transações com o seu cartão inclusive sobre a fatura do seu cartão eu indico a permitir pessoal para você não perder nada sobre o seu cartão clique em permitir pronto pessoal cadastro concluído você vai clicar em ir para o início pronto pessoal essa é a tela inicial aqui já vai aparecer o seu cartão Casas Bahias vai aparecer dessa forma pessoal Casas Bahia, Visa e o tipo aí do seu cartão você vai clicar nesse olhinho onde eu estou marcando para mostrar as informações do seu cartão pronto aqui está a fatura em aberto pessoal ou a fatura fechada certo? você vai clicar nessa setinha onde eu estou marcando para você ver mais detalhes sobre a fatura aqui mostra o limite disponível a fatura se está aberta ou fechada a forma de pagamento que é o boleto sempre é boleto e também o vencimento da fatura e o melhor dia de compra ou seja o dia que a fatura fecha você puxando a tela para cima vai abrir essa tela aqui quando você clica em outros cartões vai abrir outros cartões que você tem do Bradesco inclusive ainda nessa opção você pode ver o vencimento do seu cartão o código de segurança do cartão ok? só apenas isso ainda na tela inicial tem outros utilitários onde eu estou marcando aqui você pode bloquear o cartão temporariamente ativar e desativar a compra por aproximação você também consegue ver a senha do cartão benefícios e promoções notificações fatura digital fatura digital pessoal você pode receber sua fatura no e-mail certo? também por correspondência agora vamos para os botões do aplicativo início já está aqui no início você clicando em fatura aqui vai abrir sua fatura em fatura pessoal você vai conseguir ver as faturas seguintes as faturas atuais as faturas antigas e todo o histórico de compras com o seu cartão certo? aqui você vai visualizar sua fatura bem detalhada aqui vai dizer o valor da fatura atual se ela está fechada ou aberta e o vencimento dessa fatura também tem a opção de antecipar o pagamento da fatura clicando em limite aqui vai abrir outra tela vai abrir aqui pessoal o limite do seu cartão ou seja, o limite disponível para o uso está aqui em amarelo também vai estar o limite utilizado e o limite total do seu cartão puxando a tela para cima aqui também tem o limite para saque do cartão se você tem algum limite disponível para sacar vai aparecer aqui nessa tela certo? pessoal, essa opção onde eu estou marcando é muito importante para você quer um limite maior aqui você vai marcar essa caixinha para você ter um limite maior quando for tempo de análise se você deixar desativado o seu limite dificilmente vai subir ok? clicando em outros pessoal aqui vai ter vários utilitários como bloqueio temporário v-senha, notificações op-finance e compras por aproximação benefícios de promoção e fatura digital certo? isso tem na tela inicial aqui do aplicativo então pessoal mostrei aqui quase tudo do novo aplicativo do seu cartão Casas Bahia se você tem dúvidas se você tem dúvidas deixe nos comentários deixe aí nos comentários pessoal o que você achou desse aplicativo na minha opinião pessoal particularmente é melhor que o aplicativo antigo é um aplicativo com mais utilitários você clicando nesse ícone do lado do seu nome aqui vai abrir essas informações seu e-mail e número de telefone você pode mudar o e-mail e telefone na hora que você quiser pessoal se inscreve no canal para receber vários vídeos que eu vou fazer sobre esse aplicativo tudo que tem aí sobre seu cartão vou fazer com esse aplicativo ok? se gostou deixa aí nos comentários e deixa um like então é isso pessoal vou ficando por aqui até mais tchau tchau tchau